E já pensou em começar o ano novo com um carro zero quilômetro na garagem? Para uma sortuda esse sonho se tornou realidade graças ao Via Verde Shopping que sorteou um S10 cabine dupla na promoção Cenas de um Natal Feliz. O sorteio foi na véspera de Natal e nós registramos. A promoção Cenas de um Natal Feliz premiou uma cliente do Via Verde Shopping com um S10 cabine dupla, sorteada no último dia 24, véspera de Natal. Com a presença da administração do Via Verde Shopping, gerente-geral da Caixa Econômica, Marcelo Almeida Figueiredo, clientes e do Papai Noel e suas ajudantes, uma criança sorteou um entre os milhares de cupons depositados na urna e transferidos para a carroceria do veículo que estava estacionado na Praça de Alimentação. Ana Lúcia Nery de Souza, moradora de Rio Branco e compradora da loja Bemol, foi a feliz ganhadora e terá um início de ano ainda melhor com um carro novo na garagem. É o Via Verde Shopping transformando o Natal ainda mais feliz com cenas como esta. Acesse o siteholder do Via Verde Shopping, o presente do Via Verde Shopping das Colawas em São Paulo e Municipal, ается triária pelaци 알. Transcrição e Legendas Pedro Negri